Bom dia, hoje é dia 11 de outubro, também conhecido como Rio Aniversário e caramba, 23 anos. Eu tava revendo agora o vídeo dos 22 anos e eu bati muita meta do que eu tinha colocado para os meus 22. Então eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, para que a Joara do Futuro reveja isso e estipule que as novas metas colocadas do ano de 24 para 25 sejam cumpridas também. Então vamos lá. Esse ano ele foi muito intenso, eu vivi muita coisa, conheci muita gente. E, cara, eu acredito que eu cresci muito em relação ao último ano, assim, eu me conheci mais, eu me adaptei melhor a certas situações. Eu sinto que eu, mesmo comigo a tantas dificuldades, consegui chegar em lugares que eu acredito que talvez eu não acreditasse que seria possível. Eu vou até tomar um vinho, ó lá, adulta, tá? Agora eu bebo vinho, tá no finalzinho porque eu descobri um novo hábito, eu adoro tomar vinho e ler ou estudar. Então, vou pensar um tiquinho. Hoje eu vou trabalhar, né, eu vou para o observatório. Então, acho que ano passado, nessa época, eu ainda não estava nesse novo emprego. Ou seja, acabei de concluir um ano nesse novo emprego. E foi um lugar incrível, eu conheci muita gente, eu aprendi muita coisa. E também me ajudou muito a discernir certas coisas, né, e me manter em foco a universidade de certa forma. Então, parabéns, Joara. Eu sinto que para esse emprego eu estava menos assustada que para o meu anterior, né. O anterior eu sentia que tinha uma carga de peso, assim, de responsabilidade muito maior do que nesse. Esse aqui, como é uma atividade em que eu vou explicitar as coisas que eu aprendi na universidade, eu me sentia mais confortável. Então, o projeto Noite com Estrelas me ajudou muito a poder sentir mais confiança no que eu faço. Então, eu acho que eu vou tomar banho primeiro, e aí eu volto para comentar com vocês, porque avancei às 12 hoje, e agora são 10 horas, então eu tenho mais ou menos 2 horas para terminar de arrumar a mala e para sair de casa e chegar no Rio de Janeiro. Mas, só para concluir, então, essa intro, cara, eu estou muito orgulhosa da Joara, do passado. Ela fez muita coisa, pô. Então, é incrível. Eu pintei o cabelo, descolori para caramba, está bem diferente. Meu rosto agora, segundo a minha mãe, tem cara de adulto, não é mais cara de criança. Acho que isso é uma coisa importante. E eu fui a muitos lugares sozinha. Eu cheguei a um nível em que eu adoro sair sozinha. E na época que revendo o vídeo, era uma coisa que eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de ser assaltada, de me perder, enfim. E hoje eu vou para qualquer lugar. Então, dá para ir passando rapidamente pelos lugares que eu visitei nesse último ano. Eu fui ao teatro sozinha, eu fui a N exposições de arte sozinha, eu fui a N museus sozinha. Eu estive em lugares, assim, lotados sozinha. E foram momentos muito confortáveis. Foram momentos em que me conectaram comigo mesma, sabe? Então, o fato de estar ali sozinha, ter que pensar no que fazer sozinha, sem ter aquele acompanhamento de alguém que já conhece a cidade, me evoluiu muito para uma coisa em que hoje eu sou consultada para saber aonde eu devo ir, por que eu devo ir, ou sei lá, é seguro. Então, eu sou quase uma guia turística. E me sinto confortável para passar essas informações, do tipo, ande com a bolsa na frente, mas sempre vai à Paulista no domingo, porque a Paulista no domingo é incrível. É, assim, um lugar perfeito. E eu acho que é uma experiência excepcional você ir sozinha ao Paulista, pelo fato de que são muitos grupos, né? Então, você tem uma avenida inteira cheia de atividades. E, às vezes, você está acompanhado, requer um certo cuidado com a outra pessoa do lado. Enquanto você está sozinha, você pode fazer toda a coisa que você quiser. Então, foi muito especial. Eu sinto que esse foi um medo batido e ultrapassado. Já não tenho mais esse medo de sair por aí sozinha. Tudo é que eu tenho planejado aí viagens para lugares mais distantes sozinha. Eu acho que eu fiquei mais bonita do que do passado. Eu não sei, pode ser uma visão de que eu trabalhei nesses últimos meses, nesse último ano, né? Então, hoje eu tenho uma confiança relacionada às minhas características físicas. A minha autoestima está lá em cima. E isso é muito a questão de você parar, se olhar no espelho e falar, caramba, eu realmente sou incrível, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. E é um fato, assim, que ajuda muito a sobreviver ao mundo, tá? Então, deixa eu parar de falar, que eu vou continuar aqui para sempre. E eu preciso tomar água. Então, até já. Cara, é muito incrível você registrar as coisas. Eu estou aqui vendo um vídeo que eu fiz ano passado, no meu aniversário de 22. E eu estou meio que matando todas as coisas em que eu tinha medo, assim, na época. Então, eu tinha muito medo de sair por aí sozinha. E eu fiz muita coisa sozinha esse ano. Então, cara, eu fui a museu, a exposição, eu fui a shows, eu fui à Avenida Paulista. Quer dizer, vou à Avenida Paulista todo mundo. Eu adoro fazer isso sozinha. E, tipo, aqui era um medo gigantesco. E, então, cara, mudei muito, pô. Olha lá. Agora eu tenho cabelo descolorido. Na época era preto, pretinho. Apesar de que aqui segue preto, pretinho. Mas vem descolorido de novo. Então, que loucura. Gente, façam registros, tá? Joga aí no vídeo, porque vai para a máquina do tempo. Eu vou registrar o de 22 para 23. De 23 para 24. E assim por ser simples. Cara, eu estava revisitando os registros que eu fiz no meu aniversário do ano passado. E fiz muita coisa diferente que eu tinha me proposto a fazer nesse último ano. Então, eu acho que eu baixei muitas metas, tá? Eu tinha muito medo de sair por aí sozinha. E hoje eu adoro fazer isso. Então, eu amo ir na Paulista sozinha todo domingo. Porque aí eu consigo transitar em todos os lugares possíveis. Sem ficar preocupada com as condições da pessoa ao lado. Então, será que eu estou andando muito? Será que eu estou incomodando? Será que eu estou sendo aleatória demais querendo me enfiar em qualquer coisa? E era um medo muito gigante que eu tinha na época. Então, eu só saía por aí com alguém. Bom, então vamos lá. É... 23 anos. Hoje, nesse ano, eu vou usar verde. Continua sendo o vestido, né? É... Tá seguindo? Ok, então... 23 anos. É... Ano passado eu usei preto. Esse ano eu vou usar verde. E... Bom, agora eu tenho que me arrumar porque eu tenho que sair daqui a pouco. Vou trabalhar. Esqueci de pegar o pente. A propósito, esse é o meu vestido desse ano. Deixa eu empurrar aqui a cadeira um pouquinho. Eu usei ele em... Ah, um evento esse ano. Hoje, infelizmente, não está um dia tão bonito quanto no ano passado. Hoje, quando a gente não tem sol. Infelizmente, está um dia nublado. Mas... Ok. Eu serei o raio de sol. Nesse dia. Tá, então vamos lá. Vamos comentar, então, sobre as coisas que eu fiz em 2022. Tá, então vamos lá. Vamos comentar sobre as coisas que eu fiz aos meus 22 anos. Enquanto eu me arrumo. Então... É... No final do ano passado... Na... É... Ali... Antes de eu fazer meus 22 anos. Estava passando por muitas questões. Eu tinha... Muitas inseguranças. Eu tinha acabado de terminar meu estágio. É... Eles queriam renovar comigo. Mas eu optei por não renovar. Porque eu estava num momento muito complexo, realmente, na minha vida. É... Eu não sei se todos os jovens passam por isso, né? Quando você vai transicionando. Da fase de adolescente para adulto. Mas... É se questionar sobre tudo. É... Fazer perguntas do tipo... Vale a pena mesmo fazer todas essas coisas? Se um dia eu vou falecer? É... Então são questionamentos que me vieram. Com uma potência muito forte ano passado. É... Envolveram algumas outras questões. Eu acabei tendo um break muito forte. E aí... Eu comecei, então, a tomar medicação para depressão. E... Estou tratando isso até hoje. É... Está bem melhor que ano passado, sabe? Eu consigo lidar melhor. Eu já me entendo um pouco melhor. Então eu sei que quando... É um dia muito ruim. Em que... Eu estou me sentindo mal. Eu estou sentindo um peso. Eu me recolho. E... Evito sair de casa. Evito conversar com outras pessoas. E espero o dia passar. Porque eu sei que não importa o que eu fizer. Eu vou estar desconectada da realidade. Vou estar com aquela sensação ruim. E fico muito passível de resolver alguma coisa de modo errado. Então isso vai criar mais problemas. Então... Eu evito fazer coisas. E essa foi... É... Uma das propostas que eu me coloquei. E vem dado certo, né? Então... Se eu estou num dia muito ruim. Eu me recolho em casa e vou dormir. Tento dormir. Ou passo o dia inteiro fazendo alguma coisa que não requer muita atenção. Ou que não peça de mim muito esforço físico. Fora isso, vamos para as partes sociais. Então eu conheci muita gente no projeto que eu estou agora. A propósito, minha bolsa acabou mês passado. Então eu estou sem bolsa. É... E... Bom... Fiz parte de núcleos sociais mais próximos do meu instituto, né? Então eu conheci muita gente da astronomia, conheci muita gente da geofísica, da meteorologia por si só. E... São pessoas muito legais. Que me fizeram encontrar outras coisas ali nesse meio em qual eu estou. Então... Aprendi muita coisa com eles. Assim como eu acho que ensinei muita coisa. É... Agora a gente está passando por uma transição, né? Então o grupo do ano passado ao qual eu passei um ano mudou. Né? Pessoas saíram. Novas pessoas entraram. É... Não conheço todo mundo ainda. Mas vem aí. Né? Não sei, na verdade, como vai ficar a minha questão no projeto. Não sei se eu continuarei. Até o momento sim. É uma resposta afirmativa. Eu, na verdade, até tinha passado em um outro processo seletivo que era no Cientec. Mas... Bom... É... Viabilizando as coisas. Contabilizando os... Benefícios e os... E as obrigações. Eu optei por não aceitar a posição. E agora eu sigo nessa incerteza. E é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de passar mais de um ano em uma única atividade. Então... Assim... Sigo incerta, mas... Sigo naquele modo em que eu gosto, né? De modificar totalmente o que eu estou fazendo pra me propor uma coisa nova. Conheci gente e gentes e gentes. Me decepcionei também. O que eu acho que é normal, né? Depois que a gente entra aí nas relações sociais, a gente acaba se decepcionando com muita coisa. Vivi muita coisa, sobrevivi com muita coisa. E eu estou muito satisfeita. Agora, eu acho que eu posso planejar pro futuro certas entidades, assim. Na minha última consulta com o meu psiquiatra, ele me recomendou, né? Fazer essas projeções pro futuro porque eu não vinha fazendo isso. Então... Eu tenho planejado aí o que vai ser de mim daqui a 10 anos. E... Bom, eu não consigo imaginar perfeitamente, mas eu tenho sugestões. Eu... Provavelmente quero ter terminado a faculdade. Eu quero ter viajado pra fora. Tá fluente, perfeitamente fluente em inglês. E tenho introduzido muito bem o intermediário aí de italiano. Eu quero conhecer mais pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que fortalece muito tudo. Tá? Então, entre ter dinheiro e conhecer pessoas. É mais legal você conhecer pessoas porque pessoas resolvem todos os problemas possíveis. E... Bom... É... Deixa eu ver o que mais. Pra esse ano em específico, pros meus 23, eu quero viajar mais. Esse ano eu viajei, mas não tanto. Eu quero... Hum... Estive pensando em muitas coisas. Eu quero me estabelecer emocionalmente. Eu acho que essa transição de 21 pra de 22, eu acho que provavelmente foi o mais estável de todos. Agora já me sinto mais adulta. Com responsabilidades que me pegam a todo momento. Então, eu quero estabelecer nessa questão de ser uma adulta. E... E... Espero que... Espero que... Dê certo. Hum... Não sei. Eu acho que é isso a princípio. É... Não sei. Falei muita coisa aleatória e não falei nada no final das contas, né? Mas, enfim... Hum... Ah, não comprei a minha bota dos sonhos. Eu tava planejando fazer isso agora no meu aniversário de 23, mas houveram muitas coisas. Eu não consegui guardar dinheiro o suficiente. Ela subiu muito. Ela tava a 1.300 e agora ela tá a 1.900. Isso é completamente inviável. Eu vou ter que esperar um tempo maior pra poder fazer essa aquisição. É... Hum... Bom... Eu acho que eu me sinto mais bonita atualmente do que antes. Ao ponto de eu ser o padrão que eu esperava ser algum dia. Tá aqui. É... O projeto de deixar o cabelo crescer. Durante cinco anos segue em pé. Então, esse ano eu não cortei o cabelo. Ele passou por alguns processos, né? Eu descolori ele. E sigo descolorindo porque, aparentemente, é minha cor essa fase aqui. É... No momento, me faz muito sentido. Então, eu vim descolorindo ele há muito tempo. Mas ele tá crescido de novo. Tenho que descolorir lá. Comprei muito brinco. Comprei muita bijuteria. É... Descobri o meu perfume favorito. A propósito, tá aqui. E eu vou levar pra viagem. Esse Florata Red aqui é muito bom. Eu amo passar perfume. Hum... Às vezes eu tô pra baixo, sinto triste. Nossa, que cheiro bom. Aí eu volto... No estado... Mais legal. Eu tenho que consertar esse vestido porque, eu não sei, ele não é assim. Eu meio que adaptei ele pra ele ficar assim. Mas ele não quer ficar assim. E agora eu tô num momento de caos. Ok. Eu tenho que terminar de arrumar minha mala pro AM. Talvez esse seja o meu último. Não sei. São muitas incertezas. E é legal ver como as incertezas ainda são coisas que me deixam feliz, né? Eu acho que teve toda aquela questão de eu viajar muito na infância e me trouxeram pontos que, não sei, pra outras pessoas podem ser um problema. Que é esse caso de instabilidade, não saber o que você vai fazer amanhã. E pra mim é muito legal, assim. Muito excitante não saber o que eu vou fazer amanhã. Existem algumas questões, né? Isso nem sempre é uma coisa positiva. Mas é uma coisa que me traz felicidade, assim. É viver na aleatoriedade. Eu acho que não tenho nada a acrescentar. Só vou pontuar aqui, então, rapidamente o que eu espero pros meus 23. Eu espero fazer um intercâmbio. Eu espero estar fluente em inglês aos 24. Eu espero conhecer mais pessoas. Pessoas boas que acrescentem em minha vida. Eu espero acrescentar coisas na vida das pessoas. Assim como eu espero participar de mais projetos sociais. Eu sinto muita saudade de trabalhar com crianças. De transmitir meu conhecimento de alguma forma pra elas. É tão gostoso ouvir a risada das crianças. E eu sinto muita falta disso. Eu espero continuar inserindo vídeos no meu canal pra fazer registros. Como uma máquina do tempo. E talvez até educar a pessoa através do meu canal. Eu espero me sentir menos insegura com relação aos meus sentimentos. Eu espero me sentir parte do mundo em si. Não desconectada a todo tempo. Eu espero continuar sendo uma pessoa amável. Uma pessoa confiável. Uma pessoa que demonstra e recebe amor a todo instante. O que mais? Eu espero terminar de ler Fundação. Porque eu parei. Tá meio capengas. Todas as minhas leituras. Tá tudo caos. Espero conseguir me ser. De preferência em nuclear. Eu, nesse momento, adoro nuclear. Eu tô trabalhando com criaturas nucleares. Eu tô abismada com como é divertido ser um cientista nuclear. Então, eu espero que venha aí alguma coisa nessa área. Espero ir de novo ao APD. Eu fiz duas vezes. Tanto no ano passado quanto nesse ano. No mês de outubro. Espero ir novamente. Eu espero ver mais a minha família. Eu sinto que, nesses últimos meses, a frequência diminuiu bastante. E me faz falta, né? Às vezes, eu me sinto sozinha, assim. E eu não consigo recorrer a eles. Porque tem tempos que a gente não se vê. E aí, é como se fossem memórias muito longínquas. Enfim, uma sensação ruim. Não gosto. Espero rever meus familiares distantes. Paloma. Saudades. Espero conseguir visitar mais minhas tias. A tia Joana. A tia... A tia Mar, a tia Chiquinha. A tia... A Lalai. Enfim, todas elas. Espero comprar mais roupa. Ou ganhar mais roupa. Eu espero ganhar mais roupa. Eu espero... Ir à praia. Eu ainda não fui à praia. Eu preciso fazer isso. Eu espero ganhar mais dinheiro. O que eu tenho hoje é muito suficiente pra viver e viver bem. Mas não é suficiente pra poder, por exemplo, ir na praia a qualquer momento, assim, no final de semana aleatório. Então, eu quero poder fazer isso. Eu quero ter um novo hobby. Talvez eu compre um violão. Não sei. A gente vê ano que vem. Como é que a gente tá. Aprender a tocar piano em algum momento. Eu não sei. Eu acho que esse é um momento muito alto. Mas, enfim. Eu espero ir no Rock in Rio ou em algum festival de música. Eu espero... Não cortar o cabelo. Eu não vou cortar o cabelo. Vou seguir a risco cinco anos. Já foi um de cinco. E, por fim, eu espero... Me sentir mais feliz. Não sei. Eu espero... É isso. Eu espero ser uma pessoa que tome decisões certeiras. Que evite deixar as coisas duais, né? Então, em dúvidas. Eu quero me posicionar de verdade. Sem me preocupar muito com a posição da outra pessoa. Porque eu evito fazer muito isso. E isso, às vezes, me chateia. Eu deixo de me posicionar para poder fazer outra pessoa se sentir mais confortável. Mais feliz. Então, eu espero que, terminando meus 23 anos, eu tenha conseguido me posicionar da maneira correta. E é isso, né? A gente conhece as pessoas hoje. Mas, daqui a dois, três anos, as pessoas nem existirão mais. Porque a gente não vai se ver. Então, é importante a gente se posicionar. Porque alguém que tá conosco o tempo todo somos nós, né? Somos nós. E Jesus é o jardineiro. Então, a gente tem que ser regado a todo momento. E a gente tem que se priorizar acima de tudo e qualquer coisa. Não só nós, mas a nossa família e esse núcleo interno. Que você sabe que não vai se desfazer em qualquer momento. Então, é importante seguir isso. E eu acho que é isso. Metas para 23. Eu acho que eu coloquei 23 metas, né? Eu espero que tenha sido isso. Não contei. Mas, bom. Vou terminar de me arrumar. Vou sair. E é isso. É isso. É isso. Acabou. É isso. Me posicionando. É isso. Acabou. Beijo.